Olha, olha meu molho predileta, vou abrir agora e meu marido Adair, é a Dilvete tá falando, meu marido Adair vai gravar, vai vir, grava eu cortando, vou por aqui, ó O molho Vou colocar a água Vou pegar uma colher ali Gente, é cheio de larvinha Ó, começou a subir Olha quantas larvinhas brancas, vou parar de mexer Peraí, quer ver, ó Misturar bem, elas vão subir Ó, é cheio de larvinha branca Chega pertinho bem Ó Olha a larva aqui, ó Ó, passe no WhatsApp, gente, que isso daí não pode Por isso que a gente tem infecção de intestino, tem Olha quanto aqui, bem, ó Por isso que a gente tem dor de estômago, a gente tem aquela, como é que chama? Que dá dor de barriga e ânsia e vômito É, é, é Aquelas coisas que dá na gente, do intestino, ó Tá tudo aqui, tá? Dilvete, Jacó Pereira Meu marido Adair tá gravando Família, amigos, fique de olho e repasse E vocês façam o teste Quanto a larva já comi, é? Eu tenho costume, eu lavo minha embalagem e despejo na panela Ó, quanta larva já foi pra dentro Olha quanto E é larva, viu, gente? É larva que tem, se a gente mexer Tem umas meia escura, meia cor de cinza É larva mesmo E são muitas, não são poucas, não É, deixa eu ver Obrigado.